Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Condições das Mulheres e Desigualdades de Gênero. Pois no Cidadania desta quarta vamos falar sobre uma ampla pesquisa já disponível em e-book que trata, que relata melhor as condições das mulheres e as desigualdades de gênero. Um trabalho elaborado pela Fundação de Economia Estatística e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui do Estado e que apresenta artigos e dados sobre este tema. E a nossa convidada desta noite é uma das participantes desse trabalho, a coordenadora desta pesquisa, a economista da FEEC, Clitia Helena Bax Martins. E nós sempre lembramos no começo do programa que você pode participar do nosso programa, pode participar de todas as edições do programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE, com a sua contribuição, com a sua opinião sobre o programa, também colaborando, dando sugestões sobre assuntos que possam ser tratados aqui. Clitia, obrigada por ter aceitado o convite, pela presença hoje aqui. Obrigada, Marilene. Escuta, os objetivos deste trabalho, poderias nos dizer assim, basicamente, quem pode ter acesso a quem interessa, como é que se dá? Claro. Essa pesquisa, ela nos foi encomendada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. É uma secretaria nova, as meninas têm muita garra, o pessoal está trabalhando com muito afinco e a ideia é justamente elas terem informações para subsidiar as políticas que elas estão conduzindo. Então, a princípio, nós pensamos, isso foi a partir de 2012, nós fomos contatadas, nós fomos contatadas na fundação e nós, então, imaginamos que tipo de trabalho, que tipo de projeto nós poderíamos colocar para elas. E isso foi dividido em três partes. Eu fiquei responsável por uma delas e depois pela coordenação geral para a entrega do e-book. E, assim, o que nós resolvemos montar, num primeiro momento, foi um banco de dados. Naquele momento, eu estava coordenando o núcleo de indicadores sociais e ambientais da fundação, reuni uma parte da equipe, eu tinha uma entidade estatística, de diferentes áreas, e disse, olha, vamos tentar examinar o que nós podemos recolher de dados do IBGE e de outros órgãos públicos. Sim, vocês têm dados do PNAD, do IBGE. É, a PNAD é do IBGE. É do IBGE, mas ela apresenta aquele de domicílios, né? É, a Pesquisa Nacional já mostra para o domicílio, né? Evidentemente. Mas a gente pegou de outras fontes também, pegamos do DataSus, pegamos do Ministério da Educação, ou seja, tentar cobrir o máximo possível. E aí, para poder fazer esse trabalho, nós, inclusive, fizemos um treinamento, eu não, eu diretamente, mas dois membros da minha equipe, uma pessoa da minha equipe, de outra equipe, para poder, assim, ter o know-how. Esse curso foi feito pela ONU, foi dado pela ONU, né? Por um órgão das Nações Unidas, a CEPAL, sobre indicadores de gênero, para a gente poder ter justamente esse expertise. Foi muito interessante. A partir desse compartilhamento de informações, nós montamos esse banco, né? Com diferentes dimensões de análise, com oito dimensões de análise, e com seus indicadores, quase 50 indicadores, Mariana, no primeiro momento. Esse foi o material que nós entregamos para elas, né? Assim, um banco todo organizado, com tabelas dinâmicas que permitem cruzamentos, etc. Então, isso aí elas estão trabalhando. E aí veio a ideia, nós temos que socializar uma parte desse material, uma parte dessa pesquisa, para que outras pessoas, não só, claro, fora a própria ideia da secretaria também, que seja de conhecimento público. E aí nós resolvemos publicar esse livro, esse livro virtual, esse e-book, né? Que consta de quatro artigos. O primeiro artigo é justamente dessa minha parte da pesquisa, quer dizer, uma síntese da síntese do banco de dados. Depois, mas que já tem bastante coisa. Nossa, ele é bem amplo. Pois é. Depois, o segundo artigo é de autoria da Gabriela dos Anjos, que ela fez especificamente sobre a questão da violência doméstica no Estado do Rio Grande do Sul. O terceiro artigo é da própria secretária, Ariane Leitão, um assunto bastante difícil e que pouco, muito pouco, assim, contemplado nas pesquisas acadêmicas, que é, pelo menos, essa área específica, que é a questão do tráfico, o tráfico de mulheres, a questão de mulheres traficadas para mercado de trabalho, para a questão de prostituição, etc. Mas, assim, uma coisa bem ampla. E o quarto artigo é sobre mercado de trabalho propriamente dito. Então, foram essas quatro pesquisas que se juntaram para estarem nesse e-book que nós lançamos ontem, né? Sim. Bom, e fora isso, tá, eu vou prometer agora, mas não sabendo, ele deve estar pronto até o dia 15 de abril, nós vamos lançar também um folheto, né, pequeno, que vai se chamar Mulheres Gaúchas, Indicadeiros de Gênero, em que nós vamos ter, então, assim, todo arrumadinho, um projeto gráfico bonitinho, bem acessível, né, em 32 páginas, e um folheto que vai ser distribuído gratuitamente, quer dizer, a princípio, através da secretaria, e nós vamos ter alguns exemplares também. Olha, principalmente os movimentos, assim, que tenham mais... Gente, a questão do gênero, ela vem, apesar do movimento feminista, assim, a gente já tem mais um século, praticamente, né, lá do início do século XX, as mulheres, a questão do voto e as mulheres brigando, abrindo espaços no mercado de trabalho e tudo, mas esse estudo, propriamente, ele é muito mais recente, né, esses estudos todos. Não, eu acho que, assim, houve um boom na década de 80 de estudos sobre gênero, mas eu sinto, assim, que houve um certo esvaziamento nos últimos anos e agora está sendo retomado. Em outras bases, com outros pontos de vista, evidentemente, as coisas vão mudando, né, mas ainda voltando a velhas questões, a questões que não foram resolvidas décadas atrás. A gente está mostrando a capa do e-book. Sim. Então, isso é interessante observar, porque as mulheres conseguiram o mercado de trabalho, nós estamos avançando em termos da participação do mercado de trabalho, hoje as mulheres gaúchas compõem 44% da força de trabalho total, mas, de qualquer forma, isso não se traduz em uma remuneração equânima, né, em relação ao mesmo trabalho executado por homens e mulheres, inclusive nós temos, assim, estatisticamente melhor qualificação do que os homens, mas isso também não se traduz em melhores salários. E outras situações, a outra desigualdade aqui que a gente observa, já vou adiantar um dos resultados da pesquisa, é sobre a jornada de trabalho, né, a jornada dupla de trabalho das mulheres, chega das mulheres gaúchas, chega a quase 59 horas por semana, a dos homens é 54. Então, são diferenças que ainda não foram resolvidas, são situações ainda a serem discutidas. Eu não vou nem entrar muito na questão da violência, que é a especialidade da minha colega Gabriele, mas isso também é um ponto muito importante. Mas são coisas que são importantes de serem tratadas na medida em que se fala que os direitos são os mesmos e se tem carga, como tu falavas agora, carga horária bem maior, a questão da remuneração bem menor, isso sem falar outras questões. Tudo bem, temos acesso à saúde, temos isso, tudo isso é analisado no trabalho. Sim, diferentes, claro, nós tivemos que pegar cada uma dessas dimensões, não pudemos aprofundar tanto, né, nós pegamos os principais indicadores, mas certas coisas chamaram a atenção, né. E, bom, alguns dos indicadores nós pegamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, outros nós pegamos para cada um dos municípios gaúchos e outros apenas para a capital, apenas para Porto Alegre. Por exemplo, a questão da saúde. Porto Alegre é a capital brasileira de todas as capitais que tem a maior proporção de mulheres que relataram casos de diabetes, 7% no caso da pesquisa, né. É uma pesquisa que é feita por telefone, pelo Ministério da Saúde, então, das mulheres entrevistadas, 7%. É o maior percentual entre as capitais brasileiras. Hipertensão arterial também, foi um dado que me chocou, é a capital brasileira que tem a maior proporção entre as mulheres de hipertensão, 27,4%. O acesso para todo o trabalho está nesse e-book ou só os artigos e alguns dados? Bom, o artigo do e-book, pelo menos o meu artigo, ele condensa bem. E aqui tem o endereço depois, se quiserem também mostrar. Sim. O artigo todo? Ele dá todas essas dimensões, dá as oito dimensões, né. Então, dá para pegar um pouco de cada. Evidentemente, quando eu mencionei o banco de dados, é porque a partir dele dá para fazer muitos cruzamentos, né. Mas todo esse banco de dados também está? Não, o banco de dados está lá na SPM, aquilo é para elas trabalharem as políticas, né. Mas eu digo, uma parte disso foi analisado, foi colocado, porque é uma infinidade de dados. Aquilo ali, elas podem fazer um monte de coisa, né. É uma ferramenta, né. É uma brincadeira, você pode fazer vários cruzamentos estatísticos, pode fazer um monte de coisa. Mas uma parte da análise, né, uma parte substancial, eu vou dizer assim, o filé, né, a gente tentou colocar o que seria o principal, os principais resultados estão no artigo. Está aqui, não, é que a Clítia fez questão de mostrar e trazer aqui esse material da Fundação de Economia e Estatística, que está na nossa página, no facebook.com.br. Esse endereço está lá, o link já para entrar, porque é um endereço bem grande, né, depois tem, é maior, mas esse que tu trouxesse, mas se não pegou esse aqui, vai na página do Cidadania, que lá já tem o link direto para poder acessar esses dados, principalmente os artigos, que são muito interessantes, né, que são, nossa, os artigos já são um mundo à parte com informações. É, tem bastante coisa. A tua preocupação, quando tu fizesse o teu artigo, porque tu dividisse ali na parte privada, na parte... Na esfera pública. Na esfera pública, esfera privada e esfera do bem-estar. Claro, isso aí foi mais ou menos inspirado, como eu disse, na metodologia que as Nações Unidas têm utilizado. Eu sempre utilizo a ONU como referência, porque eles têm dado, de certa forma, o avanço na questão das estatísticas e de todas essas grandes questões no mundo. Até com orientações para políticas públicas. É, com certeza. Então, a partir mais ou menos de vários documentos que eu li, como eu disse, daquele treinamento que nós recebemos, eu fiz, assim, a gente abarcou três eixos temáticos. Espaço privado e espaço privado. O que entra nesse espaço privado, por exemplo? O espaço privado contempla a esfera da reprodução. O que é a reprodução? Tudo que diz respeito à questão mesmo da maternidade, do uso do tempo dentro do domicílio, do cuidado com as pessoas. Então, isso vai dizer mais respeito à vida privada. Por isso que é a esfera do privado. A esfera pública contempla mais o trabalho fora de casa, a questão da escola, entra a educação, a renda, tudo isso. É mais ou menos para se ter, assim, um certo, vamos dizer, poder perceber esses dois mundos. Claro, eles se intercalam, mas, de qualquer forma, se sobrepõem. Mas é bom a gente perceber aonde entra qualquer coisa. E o eixo do bem-estar, porque vai dizer a respeito à saúde, que não é nem pública nem privada. Ela vai estar presente nas duas coisas. Aqui nesse eixo do bem-estar, eu queria pegar também uma outra variável que acabou não dando para fazer, que é a do consumo. Mas aí, assim, teria que entrar numa pesquisa específica do IBGE, que é a POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, e trabalhar com microdados. Aí, a gente não tinha perna naquele momento para fazer isso. Precisamos fazer todo um trabalho estatístico para poder chegar na parte do consumo específico, alguns tipos de consumo específico das mulheres. O que eu observei, assim, algumas tabelas que eu nem coloquei no trabalho, que eu achei muito interessante, é que as mulheres, mais do que os homens, tendem a consumir frutas e verduras. Eu pensei que ia dizer sapatos e qualquer outra coisa. Não, não, não. Era mais pela questão de alimentação e coisas que tinham de respeito à saúde. Então, eu vi, assim, que o consumo de certos produtos mais saudáveis... Mas não é porque está mais a cargo da mulher também as compras. É, isso. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que seria... Mas ela compra para a família como uma questão de proteção, né? Porque parece, sim, porque a hipertensão, quando tu falas em hipertensão, elas também, não sei se elas se alimentam realmente disso. Claro, né? Isso é um dado que chama a atenção. O caso também de fumantes, né? Porto Alegre é a cidade que tem maior proporção de fumantes, tanto homens como mulheres, mas a proporção de mulheres é bem alta, é a mais alta de todas as capitais brasileiras. Então, são coisas, assim, que vão ser observadas nas políticas... Tem alguns dados que eu quero ver contigo depois, também, com relação ao IBGE, mas daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai a um rápido intervalo, uma programação aí da nossa TVE, e já voltamos. e já voltamos. E já voltamos.